Prêmio do humor aqui no Rio de Janeiro, premiando as melhores comédias em cartaz. Muita gente famosa, muita gente boa, muita gente engraçada. Agora, o primeiro convidado é sempre, sabe, né? Pob chega cedo, que é pra garantir alguma coisa. Ah, Pabio, obrigado pelo convite. Não, você não vai ser convidado, não. Você vai trabalhar, tá, meu amor? Eu tenho que apresentar o prêmio de sucesso aí pra você. Ah, eu logo vi. Então é isso, cobertura do programa do Porchat aqui no Prêmio do Humor. O Prêmio do Humor do Brasil, você acha que o humor regrediu? Não, não, o humor não regrede jamais. O humor é sempre adiante, não é? O humor é a coisa mais necessária que existe, né? Porque ele faz bem pra saúde. Tipo assim, a pessoa rir de banheira de Nutella também tá valendo. Tudo vale. Pessoalidade pura, gosta de fazer o tá, 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 tudo. Eu peguei o microfone. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Uma pergunta que a gente quer fazer. Você foi convidado ou você acha que é amigo do Porchat e veio aqui? Então, é mais a questão mesmo de você achar que é convidado e vim pra cozinha. Você acha que o humor tá em decadência? Não, eu acho que o humor não tá em decadência. Pelo contrário, quanto pior o governante, mais piada a gente tem. O problema é que tem hora que deixa até de ser engraçado, né? Porque a realidade é tão inesgotável que a gente, nós humoristas, estamos sem assunto. Hoje é um dia de reconhecer os colegas que estão fazendo um bom trabalho, mas a gente também queria fazer um mural da vergonha, o mural do desserviço. Você tem algum trabalho seu, algum momento na sua carreira que você gostaria de colocar no mural do desserviço pra comédia? Olha aqui, a gente, eu e o Fábio, fizemos um show aqui num evento que a primeira pessoa era um bêbado de costas. Foi o pior show que nós já fizemos. Nossa, eu já fiz tanta roubada. Eu fiz uma peça em 1989 que se chamava Anos Loucos. Nossa, foi tipo, isso não aconteceu. Agildo Ribeiro, o que você tem pra falar desse grande cara? Eu me apaixonei por Agildo quando eu estava no colégio, ainda secundário. Ele se apresentou no colégio, no Souza Guiar, aqui no Rio de Janeiro, com a peça O Alto da Compadecida. Agildo tinha 18 anos e já era um desbundi como ator. De lá pra cá, o tempo todo comediante, fiel à comédia, fiel ao humor, fiel ao seu público fazendo rir. Hoje, por exemplo, a gente está homenageando o Agildo Ribeiro. Além dele, quem você assiste? Quem você queria encontrar numa festa como essa, assim? Vivo ou humor? Cara, o que eu sempre encontro, o que sempre é muito legal é o Carlos Alberto de Dobriga, que é sempre, porque realmente é uma figuraça, assim. É um veinho que eu quero ser, sabe? Eu quero muito ser ele, assim. Ô, Mia, quem são suas referências? A gente nunca falou sobre isso. Bom, eu tenho um monte, principalmente de mulheres, assim. Eu gosto muito de quem consegue fazer aquele, aquela permear entre o humor e o drama, tipo, as minhas preferidas, sabe? Porque eu gosto de humor. André Beltrão, Denise Fraga, Fernanda Torres. Fernanda Torres é quase clichê. É, é, é. Ela ainda escreve. Ela não dá, né? Ela ainda escreve, cara. E de Ira Paz, que eu também acho maravilhosa. Tenho muita vontade de trabalhar ainda, quem sabe? Mas você está muito lá nesse lugar pra mim, sabia? Muito. Muito. Ai, que emoção. Fala. Fala com o programa do Poço já. Um minutinho, eu não falo mais. Tá bom. É, Fábio, já vou sair, moço. Eu estou tentando fazer meu trabalho. Muito feliz, muito envaidecido. Me diverti muito com uma noite altamente profissional, com as presenças, os prêmios. Estamos aí. Muito obrigado, viu? Foi uma honra. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Paulo. Conseguiu trabalhar direito aí? Foi, foi. Muito legal. Obrigadíssimo por ter vindo e dado essa força pra mim. Gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o prêmio do humor. A gente vai direto pro estúdio, porque o programa do Pochá continua. Fábio, 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 pode levar o arranjo? Aqui, ó. Meu Deus, olha aí. Eu fiz que é uma bolsa aqui, ó. Que vergonha, Evelyn. Eu ganho um prêmio, eu ganho uma estrela. Boa. Eu queria um prêmio. Para. Desliga.